E aí, gente? Hoje é aquele vídeo especial pra você que adora sair por aí xingando o coleguinha. Que tal aprender umas maneiras bem francesas de xingar alguém, hum? Vamos lá pra primeira delas, que é a mais levezinha, que é, então, falar pra pessoa ir se fazer ver. Hum, va te faire voir, ou va te faire voir ailleurs. Na, que? Va te fazer ver? O que isso tem a ver? É uma maneira de você falar pra pessoa, vai embora, né? Va, se, va, sabe, se danar, é mais ou menos isso. Não quero ver você, vá ser visto em outro lugar. Va te faire voir ailleurs. Você pode usar tanto simplesmente va te faire voir, quanto va te faire voir ailleurs, que seria, então, em outro lugar. Ela parece, assim, legalzinha, mas ela pode ser bem, é, um insulto mesmo, sabe? Ela é meio que a maneira, um pouco mais leve de você falar va te faire foutre. Va te faire foutre, então, seria o bem equivalente do nosso va se foder. Então, va te faire foutre, vai ser a versão mais pesada, né? Mas, se você não quiser pegar tão pesado assim, mas, assim mesmo, falar que você não quer saber daquela pessoa, você pode falar va te faire voir. Segundo insulto, esse eu já acho bem mais pesadinho, tá? Que é, pra quando você tá falando com uma pessoa e você acha que a pessoa não foi muito bem feita. Então, você fala pra pessoa, no caso, se for um rapaz, né? Ou seja, você não foi bem feito, me busque ela lá, que eu vou fazer uma versão melhorada de você, porque você tá meio ruim, tá? Ela é mais falada na versão masculina, mesmo, mas as meninas até podem falar também. Va chercher ton père, que je te refaça. Também é falado, as meninas falam por isso daí também. Terceiro insulto, que também não é nada gentil. E, aliás, ele aparece no filme da Amélie Poulan, não sei se vocês já viram. Mas, é falar sobre uma pessoa que ela foi terminada no xixi. C'est-lui là, il te finit à la pizza. O que isso quer dizer? Que na hora que a pessoa foi feita, né? O material genético do pai acabou e ele meio que teve que terminar no xixi mesmo. Aí, quando você fala que é uma pessoa, assim, um pouco lenta, né? Um pouco mal feita. Então, c'est-lui là, il te finit à la pizza. Ou c'est-lui là, il te finit à la pizza. Então, lá, a gente tem o exemplo do Monsieur Corignon falando isso do Lucien. Coitadinho. Então, c'est-lui là, il a peut-être finir au pipi? Foi depois, diz que francês é a língua do amor, hein? É. Gente, não saiam por aí xingando os coleguinhas demais em francês. Mas, se você quiser aprender mais, você pode sempre vir conversar comigo. Você pode ir no site cocktailf.com e marcar uma aula particular. Assim, a gente vai ter muito mais coisa pra conversar ainda, belezinha? Gente, não deixa de compartilhar esse vídeo pra ajudar o canal a crescer, beleza? Um beijinho. Tchau. 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 Tchau.